Música Visuals de Camp me apresenta Divertimento Bexigal Parte 1 Versão Brasileira Herbert Richards Vocês não acreditam que a gente encontrou Uma bexiga talga Pois é, se me errei da bexiga Sai, sai Gente, a gente vai gravar Vou ficar gravando aqui esperando eles chegarem Gente, vai chegar um pouco Ali, daqui a pouco Calma aí, calma aí Essa mulher A Zara Olha, essa é a mulher A mim Hum, é mesmo, né? É o Grabiel Mas você vai gravar assim e ainda vai conseguir jogar Não, eu vou sair daqui, né, mulher Vai pra onde? Vai pra cá? Pera Pera Ó, pera aí, Gabriel Não, 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 calma, calma Volta, fala aí o que você tem que falar O que eu tenho que falar? Fala assim, eu vou jogar essa bexiga, cara Eu jogarei essa bexiga na água na cabeça da Luísa Atenção Mano, que medo Posso soltar aqui? Tá muito próximo Mas se eu soltar aqui vai dar? Não sei, é um experimento Tá bom Pô, que bosta, não estourou Pega outra na hora P10, tem mais Gente, pera aí que o Gabriel vai pegar mais bexigas Não, mas revoca essa daqui Essa aqui tá boa, ela tá Gente, olha só que divertido A gente jogando bexiga Eu vi o ato na hora que jogou, mano Mano, bateu na minha mão, só que eu não vou reagir, tá ligado? Alguém tem que levar a cintura de cima Gente, o Gabriel pegou outra Mano, pera aí, essa daí Alguém cuida, Alguém cuida Alguém cuida Ai meu Deus Mas assim, mas depois a gente... Calma, tudo certo Eu vou pegar Essa é a graça Ai, meu Deus Quem pegar vai ganhar Mano, é a pior ideia do mundo, nada dá certo Pega outra lá Gente, você tem que tentar acertar ali no negócio de concreto O Gabriel vai pegar outra lá Gente, isso é só o trabalho de alguém Não, não, não Tenta jogar no negócio de concreto Tenta jogar no negócio de concreto Vai, vai... Mano... Não vai estourar, vai acontecer mais uma... Vai acontecer a mesma coisa de novo Não, não vai dançar Não vai dançar Não vai acontecer a mesma coisa Eu quero estourar a bexiga Você deve ter pego mais de uma por vez Pega todas agora Deixa uma aqui na mesa por enquanto Tem que ser... Pera aí Gente, lá vai Joga no concreto Joga no concreto Joga na minha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Joga no concreto Concreto O Breno é que falou pra fazer isso? O Breno queria calma O Breno falou Joga no concreto Eu não acertei, mas estarei Joga na minha Joga na minha Mas é óbvio Pega, pega, pega Não joga assim Desse jeito que você jogou Não dá pra pegar Mas vai ficar só pegando de novo? Mas não dá pra pegar Mas não tem graça Eu nem vou pegar Eu quero estourar Sim, não tem graça Eu pegar e estourar Mano, o Breno é muito caud Que eles vão cantar aqui Ô, 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 ô Eu vou tentar jogar em você Vai um pouco mais lá atrás Não, Luiza Ô, Min Tô com medo agora Estourou Que ódio Gente, começa a fazer Uma guerra agora Eu sou o cameraman Não pode Sou o cameraman Não pode me atingir Não 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 Guero de doce De fio Não 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 vai voltar lá Meu Deus Mas tenta Se desse como a gente ser expulsa A gente seria Alguém gravou daí? Vai, vai, mulher Mano, eu não vou ver o bumbum, vai subir dentro da igreja Mano, eu vou pedir ao invés da piscina, vamos trazer bexiga com a água Vamos fazer de verdade uma guerra? Ô, mamãe! Vamos, vamos, gente, eu não falo muito sério Vamos? Vamos Eu compro, eu sou bruma no aniversário, eu sou bruma no aniversário Vai, vai Gente, sou bruma no aniversário, velho A pensar que eu acho que eu não faço bruma Sim, verdade Pode, pode, pode É, acabou Tchau